Olá pessoal, olá Jovem Espro, estou aqui com o professor Leandro Holanda, que é mestre em ciências pela USP, especialista em tecnologias educacionais pela PUC São Paulo, é autor, assessor, desenvolve projetos educacionais para diversas instituições e é cofundador da tria rede educacional, além de ser um dos autores do livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação e também um dos autores do livro Steam em Sala de Aula. Obrigado professor pela presença, por aceitar o nosso convite nesse bate-papo por nossos jovens makers. Obrigado Guilherme, bom, agradeço também o convite de estar aqui e poder conversar com vocês, poder falar um pouco de um tema que eu gosto bastante, que você também né Guilherme, que é o Steam, que é o movimento maker, a criatividade em sala de aula. Verdade. Professor, vamos então começar ali, o que é uma cultura maker? Boa, bom, quando a gente fala de cultura maker, está muito relacionado à ideia de fazer, né, não é algo tão recente assim, mas quando a gente fala do fazer, né, a gente mesmo, mãos na massa, né, lá do inglês vem do do it yourself, então é uma cultura, até a gente tinha aqui no Brasil antes uma rede que se chama pega e faça, que você comprava e fazia em casa, mas a gente sempre teve isso na sociedade, né, algumas formas de aprender e com o advento da internet, do YouTube, a gente acabou trazendo isso com muito mais força, né, então a gente vê muitos vídeos, você quer fazer alguma coisa, você vai lá ver, eu lembro uma vez que eu precisava consertar uma máquina de lavar roupa e assistia um vídeo e fui lá, comprei umas ferramentas, gastei 15 reais e economizei quase mil, então você aprende a fazer muitas coisas, né, e isso acaba sendo um grande movimento, porque as pessoas, elas estão, de certa forma, deixando de comprar algumas coisas para tentar fazer, deixando de ter alguns serviços para ir atrás do como fazer, e a gente tem alguns elementos que também fizeram que isso se tornasse mais intenso, que é a ideia da prototipação digital, então você poder ter uma impressora 3D mais barata, que é de fácil acesso, que vai permitir que mais pessoas possam ir para um nível mais avançado desse fazer, né, então é um maker já um pouco mais avançado, então tudo isso contribui, e aí quando a gente fala de maker como movimento, ele está relacionado então a isso, a uma quebra de cultura, e você poder criar suas coisas, produzir suas coisas, e não ter que comprar tudo, né, tem um autor muito importante que é o Chris Anderson, que na verdade ele é um jornalista, ele faz uma matéria, um livro sobre maker, né, a revolução, a nova revolução industrial, e esse material, ele justamente discute isso, né, o quanto que a sociedade está caminhando para algo mais mão na massa, e a internet é muito, foi e é muito importante para isso. Você falou muito do consumo, né, antes de comprar pronto, fazer, né, na verdade, como você citou, do It Yourself surgiu na década de 70 contra o consumismo americano, né, aquela coisa do começar a fazer, não as coisas da prototipagem, mas as próprias coisas, né, em vez de comprar tudo muito pronto, né, a cultura americana começou a produzir suas próprias coisas, né, suas próprias galerias, seus próprios locais de produção, e hoje, professor, essa cultura maker, ela ainda está muito fechada dentro do ambiente escolar, ou a gente já conseguiu atravessar os muros da escola? Bom, eu acho que se fala muito na escola, né, porque tem uma linha que está relacionada à educação, que vem lá das ideias do Seymour Papert, que é um pesquisador e professor de MIT, que é responsável pela robótica Lego, o grupo dele é responsável pelo Scratch, então ele trouxe já, né, essa ideia do construcionismo, construcionismo, que é você construir algo para aprender, algo físico, então quando a gente fala de maker na educação, está muito relacionada a essa ideia do construcionismo, então por isso que acabou ganhando muita força, né, a própria robótica Lego vindo para as escolas, essa discussão das habilidades que você pode desenvolver com os estudantes, quando você desenvolve atividades maker, como a criatividade, o raciocínio lógico, o próprio pensamento computacional também, então você consegue ter um endereçamento mais específico, enquanto na sociedade de forma geral a gente vê isso mais na internet, porque está muito ligado a esse faça você mesmo, então você achar um vídeo lá, tentar fazer, então tem camadas diferentes, mas se fala muito mais no maker na educação por conta desses teóricos, né, por conta desse impacto que a gente acredita que tem no desenvolvimento das habilidades dos estudantes. Bacana, é porque quando a gente fala, né, a agricultura maker, né, o do it yourself, a prototipagem, né, os kits Legos, o Arduino, né, que é uma prototipagem aberta, totalmente aberta, né, com os sensores, né, que envolve um pouco mais de eletrônica, programação, as pessoas parecem que ficam um pouco ainda assustadas, falam, nossa, que é isso? Ah, não, isso aí não é pra mim. E muito pelo contrário, né, o que era muito distância, o que a gente vê funcionando em algum lugar, um radar, um sistema, um alerta, um alarme, na verdade você pode replicar tudo isso dentro da prototipagem, né? Isso que é, acho que é uma grande vantagem de você ter placas tão acessíveis quanto o Arduino, né, porque você você tem uma coisa que é super cara, complexa, e você consegue com uma placa barata, com recursos que você consegue comprar também na internet, né, ou aqui em São Paulo a gente vai muito na Santa Efigênia pra comprar, mas você compra lá, né, alguns conectores, alguns sensores, e você automatiza um quarto, você automatiza um processo, né, então alguma coisa, por exemplo, você tem ali uma máquina numa padaria que não desliga, e aí você precisa fazer com esse forno desligue, aí é muito caro você comprar um equipamento, mas às vezes você pode ali fazer um processo simples com o Arduino que você vai fazer isso funcionar, né, então essa é a grande ideia, é, é muito, quer dizer, é muito simples quando a gente conhece um pouco, lógico, né, pra aprender nem tanto, mas tem muitos tutoriais na internet também que te ajudam a aprender a lógica da placa, e você vai vendo várias possibilidades, então tem um, tem um papel muito importante aí nesse processo, né, e eu gosto muito também de usar pra pesquisa na escola, porque você consegue também criar coisas que você vai criar uma estação pra pesquisar, monitorar o clima, monitorar a umidade de um solo, e aí você pode levantar dados, discutir, tem várias possibilidades, né. Exatamente, eu comecei a brincar com o Arduino, com a robótica educacional, pensando no ensino da matemática, da física e da astronomia, tentar, né, por exemplo, como que eu mostro a velocidade? Você usa o ultrassônico, três pontos, né, você começa a medir coisas baratas, você acaba, o que um laboratório de física é caríssimo, né, hoje, você consegue prototipar um laboratório, né, dentro das limitações, mas com uma tecnologia mais barato, isso que eu realmente fascina muito, né, que nem pra gente, ah, pra vocês parece fácil, não, mas é muito mais fácil fazer isso do que você criar um sistema, programar eletrônica, né, então acho que essa tecnologia, eu acho que hoje, eu vejo que é um problema, às vezes, muito maior de conceito do que de tecnologia, né, porque a gente fala assim, não, é muito tecnológico, é só lá fora, hoje não, hoje a gente consegue ter os sensores, que saíram há pouco tempo, placas, processadores, né, só que falta um pouco mais do conceito do que tecnologia pra mim, ou não, eu tô enganado, professor. Não, eu concordo, eu concordo, eu acho que a ideia do pensamento computacional ainda é algo distante da educação básica, né, então parece algo muito especializado e as escolas, elas, por hora, têm medo, por hora, elas têm já uma quantidade enorme de conteúdos pra serem trabalhados e acabando não sendo uma prioridade, né, então, se esse pensamento computacional acaba fazendo parte de um currículo que vai, vai se desenvolvendo na educação básica, talvez não seja tão complexo pra, pra esses estudantes, quando vão pro ensino médio, ao fundamental 2, conhecer isso, né, agora, quando você chega ali, lógico, né, no ensino médio, aí você vai ver isso pela primeira vez, é muita informação, realmente, então tem, tem todo, tem toda uma série, uma série de conceitos que elas poderiam fazer parte do currículo e que acabam não sendo a prioridade de algumas escolas, né, então, aí é mais difícil, quando você vê tudo de uma vez depois, tem que aprender tudo isso depois, é, fica muito mais complexo. Não, é complicado, realmente, quando você começa a trabalhar na formação, né, essa parte do computacional, né, eu brinco, mas computação pra criança, amarelinha é um pensamento computacional, ele vai fazer, tomar decisões, né, baseado em informação que ele tá vendo, então, parece que as pessoas falam, ah, mas não, não é, né, é muito mais, acho que a gente trabalha muito de quebrar barreira, né, e você vem fazendo isso é muito mais tempo do que eu, né, e tá vendo esses resultados, né, porque eu acho, assim, essas pessoas, esses jovens, né, agora os jovens do Espro também, que tiver essa visão de resolver problemas, né, de usar as ferramentas, entender o problema, usar as ferramentas corretas pra resolver o problema, vão ter uma vantagem muito maior no mercado de trabalho, né, do que simplesmente eu sigo a receita, né, o passo a passo, né, parece que tá acabando um pouco isso, a gente enxerga com nossos parceiros, né, então eu acho que dentro desse contexto a cultura maker ajuda muito nesse pensamento do, até do próprio PBL, né, de resolver problemas, né, aprender resolvendo problemas, né, eu brinco que o sonho, assim, que a aula de biologia e matemática continuam o mesmo conceito, né, começa falando de colônia de bactéria e depois vai pra exponenciação, sabe, tipo, continuam e acabam o dia resolvendo uma coisa só com várias disciplinas, né, mas como você falou, às vezes a carga horária é difícil, quantidade de conteúdo, né, é complicado, né. Bom, professor, pra finalizar, né, o que você falaria pros nossos jovens, né, que estão aí batalhando, estão no dia a dia, estão nas suas empresas, são aprendizes, nossos parceiros, né, sobre essa cultura maker, sabe, o que que vale a pena entender, vale a pena mergulhar nesse mundo maker ou ficar quietinho, deixa como tá? Claro, não, vale super a pena, tem uma necessidade muito grande pra pessoas que conheçam isso, né, seja no campo da educação, que é o que a gente faz, seja no campo do mercado mesmo, né, então, entender automação, entender toda essa parte de robótica pode te abrir uma quantidade enorme de possibilidades de carreira, né, lidar com a parte de programação também, a gente tem um déficit enorme aqui no Brasil de profissionais pra esse tipo de trabalho, né, me lembro de uma época que eu trabalhei na Microsoft, que algumas funções de programação a gente tinha que trazer pessoas de fora do Brasil pra poder assumir, porque não tinha ninguém aqui, então, assim, tem sim, tem muita coisa legal, acho que primeiro tem, por conhecer é uma habilidade interessante pra aprender, né, e com certeza quem começa e quem se engaja vai cada vez querer aprender mais, mas tem uma questão de própria formação mesmo pra mercado de trabalho, né, tem uma necessidade muito grande de pessoas que trabalhem com isso, existe uma expectativa de que as impressoras 3D se tornaram cada vez mais comuns, e esses jobs estão relacionados a esse tipo de processo também, então, é uma baita possibilidade aí, e tem muita coisa, né, a gente sabe, mercado de tecnologia é enorme, então, espero muito que vocês conheçam, que vocês gostem e que vão querer aprender mais ainda sobre isso, tem muita coisa legal. Bacana, professor, muito, muito, muito obrigado, obrigado, sou seu fã, né, a gente acompanha muito, hoje eu posso replicar muita coisa que eu aprendi no mercado, aprendi com você, com seus livros, né, isso também na minha formação, agradeço muito a sua participação, muito mesmo, e acho que nossos jovens também vão se julgar depois desse nosso bate-papo. espero encontrá-lo mais vezes, professor, muito obrigado. Também, obrigado pelo convite, obrigado mesmo.